Será que o TikTok tá acabando com o mundo da música? Bom, eu não faço a menor ideia, a gente vai ver aqui, analisar e no final do vídeo você decide, ok? Tá, só pra começar aqui, mano, eu não entendo nada de música de forma técnica, tá? Eu nunca fiz nenhuma música na minha vida inteira, então você tem o direito de ficar com raiva das coisas que eu vou falar aqui, ok? Mas, e daí? Minha opinião, tá? Se você não quiser ouvir, só vai embora, tá de boa, tá tranquilo. Todo mundo sabe que o TikTok influencia muito o mundo da música. Eu tenho certeza que você já mostrou uma música pra alguém e essa pessoa respondeu assim, ó, Ah, mas eu já vi essa música no TikTok, eu conheço essa no TikTok? Pois é, mano, é triste, mas é verdade, né? É a nova versão do já ouvi essa música antes, agora tá no TikTok sempre. Mas o que que tá acontecendo, né? Como é que funciona o TikTok? Vamos lá. Ele é basicamente um grande zoológico, onde cada bichinho tá na sua própria gaiolinha. E cada bichinho tem em média uns 10 segundos a 1 minuto pra fazer uma graça pra você, uma dancinha, um barulho, sei lá, e torcer pra que você alimente eles em troca. Só que esse zoológico sabe do que você gosta, por exemplo, mano, você gosta aí de animal que, sei lá, que dá cambalhota. E o zoológico vai lá e vai lá te colocar animaizinhos que fazem isso, dando cambalhotas. Só que é cada um de uma forma diferente, né? Um com roupinha, outro com maquiagem, outro diferentinho, com sonzinho. Então é sempre uma surpresinha legal pra você, show de boa. E com o tempo eles vão entender completamente você, mais do que você mesmo acha que se entende. Até que no final da sua vida, depois que você parou de comer, parou de tocar na grama, parou de conversar com seus pais, nunca mais saiu do quarto e abraçar sua avó que tá morrendo de Alzheimer, você ainda tá lá, vendo o bicho dando mortal pra trás. Mortal pra trás é eufemismo, hipérbole, como é que é? Mortal pra trás, né? Tipo, mortal, mortal? Mortal já é pra trás, não sei. Os artistas ou futuro artistas têm aí poucos segundos pra mostrar o que eles têm pra mostrar. E, mano, é sempre uma música muito proícia pra viralizar na internet, mano. E é aí que surge a famosa música de Tik Tok. Que você ouve e fala, mano, essa música parece de Tik Tok. Se viria alguma trend, uma dancinha, né? Tipo, são sempre letras repetitivas. Geralmente a música é um pouquinho mais acelerada, né? Fácil de lembrar um pouquinho. É quase um nightcore da vida. E aquelas músicas que você percebe que foram feitas pra ter uma dança simples. Às vezes até algo meio, sei lá, tipo, quase infantil, mano. E que foi feito pra vender. Não porque o artista gosta do que fez. São aquelas músicas que não tem nada, tá ligado? Mas o refrão tem aquela parte que você ouve e fala, ok, isso aqui é do Tik Tok. Enfim, é difícil de explicar, mano. Mas eu acho que você entendeu, tá? Vapo, 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 vapo. Toma sequência de... Ok. Mas, Gogo, isso faz a qualidade da música decair? Mano, depende de como você enxerga a música, né? Se você gosta de algo com base, com substância, com profundidade, aí sim. Mas se você não liga pra isso, né? Tipo, eu, por exemplo, eu só quero ver os sons na música. Eu só quero ver se seja divertido e legal. Eu não ligo, então, não. Mas, sendo sincero, eu acho que às vezes cansa um pouco, né? Quando eu tô escolhendo o Tik Tok lá e sempre tem a mesma música. Que parece que igual a outra semana passada, que é igual a outra semana passada, igual a outra semana passada. Porque, mano, a galera pensa mais em fazer uma música que vai viralizar. E que é fácil de dançar e que é repetitiva e catchy, tá ligado? Pro seu cérebro. Do que qualquer outra coisa, mano. De fazer uma música pro formato do Tik Tok. E parece que fica tudo igual. Porque parece que todas são, mano. E assim como as trends viralizam e depois somem, acontece as mesmas coisas com as músicas. Mas ficou com a vida mais curta do que seu chocolate quando se abre em uma sala do oitavo ano, tá ligado? Se ela lança uma música e já semana que vem tem uma outra música com momentos diferentes. Mas não tão diferentes assim, né? Porque, sei lá, o rebolado que tem nessa música. Essa outra música vai ser rebolada no final. Não no começo. E não tem mais a palavra vá, pô. Agora é a palavra toma. Geralmente, essa é a diferença. É, pois é. Eu vou até pegar um exemplo de uma música, mano, que eu nem acho ruim, tá ligado? Até que é boa. Até que é da hora pra você colocar num rolê de churrasco. Show. Que é uma música chamada... Tá ok. Do Denis e Kevin Cris. E que, mano, vamos lá aqui. O refrão, ele tem 15 segundos. Que é perfeito pro Tik Tok. E o resto da música que não é o refrão é só a palavra toma, toma, toma. Só. Porque, e daí? Não vai ser essa parte que vai tocar no Tik Tok, tá ligado? E, aliás, mano, o refrão mostra o churrasco, que é um cara super estourado no Tik Tok atualmente. E eles fazem uma dança de Tik Tok, que são um movimento simples, geralmente só com um braço. Pra galera usar o refrão pra fazer a dança e viralizar a música assim. Funcionou, mano. Pior que funcionou, cara. A trend existe e divulgou muito a música, mano. A música cresceu no Tik Tok. É, um outro caso é o da Virginia, que eu acho muito engraçado. Que ela é uma das Tik Toks mais famosas do Brasil, se não a mais famosa. E o marido dela canta, mano. E o que que ela faz? Ela enfia o refrão das músicas novas, o marido, em todo o Tik Tok. Todo. Todo o Tik Tok. Até você não aguentar mais, mano. Até você, tipo, ok, agora eu já sei a música de... Eu sonho com a música, né? Eu tô sonhando. Eu sou a música já. Eu sou a... Eu me transformei na música. Obrigada aí, ó. Então vamos encerrar gostoso? Eu vou ficando por aqui, ó. Maior satisfação. Tem época, mano, quando o marido dela lança a música nova, você vai descendo nos Tik Toks. Em todas, tem a mesma parte da música do cara. Sempre a mesma música. E fica divulgando, fica famosa e sempre dá certo. E ela sempre faz isso, mano. E funciona, tipo, muito bem. Porque ela já é muito rica, muito famosa. E divulga a música do marido em massa. E dá mais dinheiro e fama ainda mais pra música. E fica nesse ciclo foda, mano. Nossa, é uma parceria muito irada que tem ali. Mas assim, dá pra perceber que são só músicas rasas. Não tô falando que são ruins. São músicas rasas. E aí vai do que você espera de uma música, mano. Pra achar que ela é ruim ou não. Se você acha que uma música tem que ter todo um significado, você só precisa repetir a palavra vai 27 vezes e ser dançável no final, tá ligado? É, porque às vezes uma música só tem que ser divertida e pronto. Tem que fazer a galera, sei lá, dançar, se ouvir no ônibus, indo pra faculdade. Enfim, mano. Pode ser um take controverso meu que eu vou dar agora, tá? Mas eu acho que o próximo Beethoven não vai se originar no TikTok. Mas também, mano, que se dane o que eu penso, né? E também, a gente realmente quer um próximo Beethoven? Vai ter um próximo Beethoven? Não sei se vai ter. Será que a música assim já tá de boa? Sei lá, mano. Mas olhando agora de uma visão um pouquinho diferente, cara. Eu acho que, pra ser sincero, isso até é ruim pros artistas. Pros próprios artistas, tá ligado? É verdade que o TikTok pode te catapultar pra fama, se você for um nada, um zero. Pode realmente te lançar pro mundo da música, tipo o que aconteceu com, sei lá, mano, a Pink Pantries ou a Doja Cat. As duas cresceram muito no TikTok e quebraram essa barreira. Só que o TikTok também pode te fazer ser mais esquecido do que... Sei lá, mano. Do que você lembrar do que comeu do almoço da terça da semana passada. Não só você, mas a própria música que você fez, tá? Talvez até lembre da parte que tava no TikTok, mas... E essa música inteira, eles lembram disso? Você realmente deixou uma marca no mundo da música ou só uma frase do seu refrão? Mano, eu lembro que eu vi o clipe Mais Vergonha Alia da Minha Vida, que tinha um artista do TikTok chamado Steve Lace, eu acho que assistiu alguma coisa. E ele foi fazer um show e vários fãs da música dele foram no show, né? Mano, só que os fãs, eles só sabiam a parte que tocava no TikTok, que era uma ou duas frases. Mas o resto ninguém sabia, mano. Como pode? E no meio do show, ele falou, mano, vocês não sabem? Vamos lá, canta aí. Ninguém sabia, mano. E pior que isso acontece em muito, tá? Tenta cantar uma música viral do TikTok aí, tá? Tenta cantar aí. Tipo, toda. Que não seja só a parte viral do TikTok. Cara, tem altas chances de que você não vá saber a letra, mesmo ouvindo a música todos os dias. É muito doido, mano. Isso acontece comigo também, tá? Não tô falando aqui, tipo assim, nossa, vocês não dão valor à música, não. Também é a mesma coisa comigo, tá? Sei lá, mano, é só triste, porque às vezes você foca tanto em viralizar e fazer a música viral. E a música viraliza, mas ainda assim ela se comporta como qualquer coisa viral, né? Aparece, explode e some. E ninguém nunca mais ouve falar sobre. E esse é o desafio, cara. Você consegue ultrapassar essa barreira do TikTok, né? Que é super rotativa. E sair pro mundo. Mas muito artista só foca em TikTok, TikTok, TikTok. Esquece que tudo que tá em alta alguma hora não tá mais. E quando essa hora chegar, ele não criou nada de verdade. E ele vai ser mais esquecido do que o refrão que ele fez pra música rasa. Pra gente ter uma comparação fácil de entender aqui, tá? Que eu gosto de usar. Vamos usar músicas infantis aqui. As músicas pré-TikTok eram mais como aquela música da A Dona Aranha. As músicas pós-TikTok estão mais pra Baby Shark, sacou? Tão ficando cada vez mais rasinhas. Inclusive, mano, se você pegar a música da Dona Aranha, que todo mundo conhece. A letra é maior e mais complexa do que... Mano, acho que todas as músicas virais do TikTok. É todas. E a hora que é pra criança ouvir, né? É pra dormir, sei lá. É pra criança ouvir, decorar e cantar junto. Uma criança de 3 anos de idade, sei lá. Mas é, mano. Pra gente finalizar aqui, né? Como fazer uma música viral de TikTok. Vamos lá. Se for uma música brasileira, geralmente qualquer funk funciona. Mas se tiver alguma risada, ou sonhos, ou falas rápidas e repetidas, também vai funcionar. E foca só no refrão, tá? O resto da música não importa. E depois alguma dancinha com os braços. E bem fácil pra galera memorizar. E pronto. Tá feito. Se for uma música gringa, é só fazer uma música mais gimmicky, né? Às vezes com speedy up. Mas um pouco mais lento que Nightcore. Umas batidas meio quirk, tá ligado? Meio ha ha ha. A hora começou diferente, né? Que aquela menina que se acha diferente da escola. Só porque ela lê o Homestuck e usa a Discord e faz cosplay. Então, ela viria esse tipo de música, tá ligado? Mas enfim, mano. É isso. Comentem aí o que vocês acham, né? Fica com a minha opinião de bosta. Se você não gostou porque você não achou profissional, a culpa não é minha. Eu avisei no início do vídeo que eu não entendo nada. Só eu dei uma opinião média de usuário médio do TikTok. Coisas que eu vejo, que eu observo de fora. Mas, pra ser sincero, eu não ligo tanto assim porque eu nem faço música. Eu não tenho ninguém que faça música perto de mim. Então, tipo assim, foi só pra destilar minha opinião de bosta mesmo. Então é isso. Até depois. Falou. Tchau, tchau. E você copa hoje e vira minha vaqueira. Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira.